Finalmente o vídeo que vocês estão mais pedindo é quais sentias que eu faço com o meu cabelo. Aí como eu coloco? Eu vou colocar ela, vou posicionar aqui na parte de trás. Gente, pro próximo penteado é super simples de fazer. Então o seu cabelo tem que ter molhado. Esse penteado eu geralmente faço quando eu tô com muita pressa, não tenho tempo pra fazer cabelo. Ou quando eu também não tô muito afim, eu faço esse penteado. Eu acho ele super prático e fica muito estiloso. E fica muito afim também. Tem um fio, tem um estiloso. Os dois são estilosos, não. Então, esse penteado eu geralmente faço quando eu não tenho tempo real. Então, assim, eu tenho um evento pra ir, eu tenho um, sei lá, até casamento, festa, enfim. Não tenho tempo de arrumar meu cabelo. Ou, ah, não tô com cabeça pra arrumar meu cabelo hoje. Então, ele geralmente eu faço assim. Porque ele, tipo, em menos de 5 minutos você está pronta. Trabalhada no luxo, entendeu? É super fashion, pelo menos eu acho ele super estiloso. E é muito bacana também. Pra espenteado, a única coisa que você precisa ter é um gel. Então, eu comprei esse, que eu realmente gosto muito dele. Eu achei ele muito bom. É sem álcool, isso é muito importante. Então, é o seguinte. É assim. Primeiro, eu pentei o meu cabelo todo pra trás. Então, ó. Eu muito, muito bom desse penteado é porque dá pra ver o corte. Que meu corte é assim, franjão. E do lado é mais rapadinho, tá vendo? Então, eu adoro, porque dá muito pra ver o corte. Eu pentei ele todo pra trás. Basicamente, o penteado é esse. Só que, todos vocês sabem que o cabelo não vai ficar assim, porque ele vai secar, né? Tá com base de água, isso aqui é a pelo. Então, o que a gente faz? A gente pega um pouco de gel. Um pouco, talvez, bastante. Porque eu gosto de prevenir. O ruim é porque, assim, falam que não é muito bom usar gel todo dia. Então, eu não faço esse penteado muito, assim, muitas vezes. Mas, só. Eu passo um pouquinho assim e vou jogando ele pra trás. Quando eu vejo que ele vai ficar feitado, durinho, assim, tipo, que nem se eu vim te bater. Porque eu sou assim, se eu vim te bater. Meu cabelo não vai lançar, eu vou ficar, tipo, meu Deus do céu, meu cabelo. O dia inteiro. Vocês viram que eu quase não usei gel, gente? E é muito rápido, ó. Menos de um minuto, eu acho, que eu fiz isso aqui. E pronto. Ó. De trás. E do lado, fica assim. Eu acho incrível, gente. É um penteado que eu mais gosto. Mas são os acessórios que eu mais gosto de usar com esse penteado. Argola. Gente, argolona. Daquelas grandes mesmo. Com esse cabelo. Gente, sério. Eu não tenho pra ninguém. É incrível. Por favor. Você que tem pixie hair. Tenta esse penteado. E me manda. Me manda no inbox do Instagram. Ou... É, no Instagram mesmo. Da mesma forma, né? Me manda lá no DM no Instagram. Quem fez esse penteado ou algum dos que eu tô fazendo aqui. Se quiser. Se vocês não importarem com a imagem de vocês. Eu vou colocar nos meus stories. Porque, gente. Eu adoro ver pessoas, tipo... Fazendo penteado diferente. E eu quero aprender também. Se você tem um que eu não fiz aqui. Me falem. Me contem. Me marquem no Instagram, por favor. Porque eu quero muito aprender penteados novos. E, gente. Agora, pro próximo penteado. Também precisaremos do gel. Então, primeira coisa que eu faço. Eu penteio meu cabelo. Pra o lado que eu gosto. Então, se você gosta do seu cabelo. Virando pro lado esquerdo. Pro lado esquerdo. O meu eu gosto pro lado direito. Acho que na câmera vai trocar. Então, não tá ficando. Porque é o meu direito. Talvez, se vocês estão vendo. O esquerdo. Enfim. Eu penteio ele. E ele é assim. É o penteado da Calambeu. Entendeu? Porque ele fica com efeito molhado. E. Peladinho assim. Ó. Essa partezinha aqui. Minha tá crescendo. Então, eu faço questão de levar ela toda pro outro lado. Aí. É o que eu falei no último penteado. Você. Com ele molhado. Penteando. Vai achar. Meu Deus. Tô pronta. Só que. Ele vai secando. Como meu cabelo é ondulado. Ele vai secando de uma forma. Não muito legal. Porque eu ainda não sei manusear. Muito bem, né? O meu cabelo natural. Então, ele vai secando. É. Só com a água. Entendeu? Então. Ele não vai ficar desse jeitinho bonitinho. Então, é aí que entra. Nosso amigo de El. O meu cabelo natural. Caramba. Ó. A gente. Pelo menos eu. Gosto de acertar ele todo. Então, ele é bem bacão. O meu mesmo. Mas eu acho super chique, gente. Não sei vocês. Mas, ó. Eu vou passando ele. Gente. Meu cabelo todo. Eu passo bem pouquinho. Porque no meu cabelo já dá. Ó. Deixa eu tirar o óculos. Que aí fica mais fácil. De vocês verem. Eu gosto de colocar ele pra trás da orelha. Mas, se o seu não tá dando de colocar pra trás da orelha. Não tem problema. Pode colocar pra frente. Tem gente que gosta de fazer assim também, ó. Colocar ele pregadinho assim. Então, vai de gosto. Aí. Eu faço isso. E prego mesmo. E atrás também. Eu passo bastante a mão. E é isso. Outro penteado que fica deslumbrante. Com acessórios grandes. Então, uma ralolando. Um brincão. Acho lindo. Qualquer tipo de penteado que eu fiz hoje. Dá pra colocar. Só que esses eu acho que fica assim. Muito chique, tal. Então, esse foi mais um penteado que dá pra fazer. Pra você sair fora do comum. Arrasar ao mesmo tempo. E demorar um minuto. Um minuto. Pra fazer um penteado bem legal. Então, é isso. Uma coisa. Uma curiosidade. Eu não gostava muito desse penteado. Por quê? Porque eu sentia que meu rosto ficava muito exposto. É louco. Eu sei. Então, eu não me sentia confiante o suficiente de colocar meu cabelo assim. Porque eu falava. Mano, tá mostrando muito meu rosto. E é bizarro, né? Porque toda hora eu só mostro meu rosto. Tá mostrando. Mas eu me sentia muito exposta. E aí, eu comecei a trabalhar assim com autoconfiança. Tipo, gente. Fica top. Fica legal. E não. Meu rosto é legal. É bacana. Dá pra usar assim. E aí, gente. Autoconfiança é tudo. Sério. Uma coisa que eu não trabalhei. Uma coisa que eu não tinha muito. E tô trabalhando até hoje. E trabalho. Então, assim. Por favor. Não sintam que vocês são menos do que vocês são. Não se coloquem no lugar abaixo do que vocês são. Porque é muito ruim, sabe? Tipo, assim. A confiança de você poder colocar o cabelo do jeito que você quiser. E se sentir bem. É a melhor coisa. Tanto é que eu fiz esse corte, entendeu? Antes eu achava, não. Eu só comia se meu cabelo estiver gigantão. Ou até curtinho assim. Tá até bacana. Mas não. Você pode usar o cabelo. Se você quiser rapar a sua cabeça. Você rapa. E ainda continua linda. Maravilhosa. Cabelo curto não define o quão feminina você é. Cabelo curto não define sua personalidade. Não define nada. Isso é apenas um cabelo, gente. Um cabelo. Um acessório. Pra você colocar do jeito que você acha bacana. Então, quer pintar de patinado, de loiro, de rosa, de azul. Isso não muda o seu caráter. Não muda a sua personalidade. Não muda quem você é. Você tem que se sentir perfeitamente incrível do jeito que você é. Do jeito que você está. Então, se você está com cabelo curto. Gente, aproveita. Se você tem cabelo grande e tem vontade de cortar. É o que eu estava respondendo a todo mundo nos comentários dos vídeos de cabelo curto. Cortam vídeo. Cortam cabelo. Se vocês estão com vontade. Se seus pais deixam. Se vocês ainda são menores de idade, né? Cortam, entendeu? Porque é muito bom a sensação. E se você falar, não, pera, enjoei. Eu acho que vou deixar o meu cabelo crescer. É só deixar crescer essa que está a parte boa do cabelo, entendeu? Você cortou, não gostou? Deixou crescer. Pintou de uma cor, não gostou? Pinta de outra cor, entendeu? Eu gosto muito de mudanças. Então, eu sempre estou mudando. Se não é meu cabelo, é uma tatuagem nova. É um piscinho novo. É uma roupa nova. Enfim, eu gosto sempre de estar mudando. Então, se você tem essa vontade. Faça, gente. Sério. Mas, assim. Eu não quero que vocês façam nada. Que vocês vão se arrepender. Então, assim. Se vocês falarem assim. Ah, eu não sei. Estou na dúvida. Espera mais um pouco. Até você ter certeza. Mas, se você está com isso no coração. E está super empolgado, gente. É muito boa a sensação. E é por isso que eu comecei a falar disso. Porque esse é um dos penteados que eu achava que eu não podia usar. Não é aquele rosto bonequinha, princesinha e tal. Então, assim. Eu achava que eu não podia usar. Meu nariz é um pouco branho. De meus olhos. Então, eu achava que eu não podia usar. Então, assim. Nunca achem isso, gente. Aprenda com o meu erro. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Vocês podem se arrumar do jeito que vocês quiserem. E agora eu sou apaixonada por esse cabelo. E agora vamos para o último. Que é para quando você está de quê, gente? Ó, Bad Hair Day. Quem me segue no Instagram já viu essa toquinha aqui. Meu Deus. Ei, essa toquinha assim eu gosto de chamar de anjo. Porque isso aqui é um anjo na minha vida. Porque, gente, sério. É muito bom pensar que todos os dias o seu cabelo vai estar topzera. E você vai estar apaixonadíssima no cabelo. Isso comigo não é realidade. Eu queria muito que fosse. Mas não é. Então, a gente tem o nosso anjinho. Porque você não quer se preocupar com o cabelo. Gente, sério. É o penteado mais difícil de fazer. Presta atenção. Eu gosto de dobrar ele uma vez, tá vendo? E, olha só que é difícil. Ó, você coloca. Fica parecendo bem malocas no começo. Mas, ó, olha a mágica. Presta atenção. Estão preparados? Gente, pronto. Você está prontíssima. Cada um tem um estilo diferente. Eu adoro touca. Tem gente que não gosta e tá tudo bem. Tipo, eu também acho muito legal coisas e tem coisas que eu também não acho legal. Pra quem gosta de touca, um look mais assim, desfujado e tal, do vibe, sei lá. Tipo, aquele look que você fala assim, gente, não me arrumei. Mas você se arrumou pra mostrar que não tá arrumada. Essa touca é incrível. Eu gosto de puxar um pouquinho, tá vendo? Ficar um pouquinho altinho. E essa é a touca que cai atrás. Então, é ótimo. Eu adoro. Eu, sempre que eu coloco essa touca, minha autochimão não sei porquê. Vai lá pra cima. Eu não sei porquê. Porque nada do meu cabelo tá parecendo. Mas eu acho muito legal. E ela é muito prática. O ruim é porque, assim, no calor é um pouco complicado. Mas, assim, a gente supera. Pelo menos eu supero o calor pra usar essa touquinha sempre que eu posso. Então, tá aí, gente. O bônus do vídeo de hoje pra quem não quer arrumar o cabelo, ou não tá conseguindo, ou não tem tempo. Enfim, é isso. Gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, demais. Esse vídeo eu tô fazendo com muito carinho. Porque antes de eu cortar meu cabelo, eu vi vídeo de várias pessoas, de penteados diferentes. Pra eu poder falar, nossa, eu vou ter várias opções. Pixi Cut tem várias opções de penteado, de tipo de cabelo. Então, não acreditem que você só pode fazer uma coisa, ou só, tipo, sei lá, duas coisas. Não. O mundo está aí aberto de possibilidades, entendeu? Então, eu fiz muito com muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, gente, por favor, deixe seu like, deixe seu joinha. Eu sei que eu gostei, que é tudo a mesma coisa, mas estou intensificando. Que é muito importante. Gente, se inscrevam no canal, se vocês ainda não são inscritos. Que eu sei que vocês esquecem de se inscrever, gente. Então, vamos lá. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações pra você ficar notificado sempre que tiver vídeo novo no canal. Com várias coisas de cabelo. Eu já estou preparando porque, meu Deus, gente, adoro. E se tiverem sugestões pra vídeos, gente, seja de cabelo, de qualquer coisa, deixe nos comentários. Porque eu tô lendo tudo. E, sério, eu quero muito que vocês me contem. Eu conto com vocês e, sério, a gente tem essa relação mara e incrível. Pra que a gente tenha essa relação maravilhosa que eu sei que a gente tá tendo. Eu tô adorando a interação de vocês. E o que mais que eu tenho pra falar? Minhas redes sociais. Se você não me segue, siga lá. Bia da Raleigh Carvalho. Bia sempre com a H. E, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.